Fantasminhas, vocês nem sabem porque a gente tá aqui, mas daqui a pouco vocês vão descobrir, né Laura? É verdade, só que antes disso a gente quer pedir pra vocês deixarem muito like nesse vídeo, porque nesse vídeo o papai e a mamãe espionaram a gente por 24 horas! Isso foi errado, e é 5 mil likes, tá bom? É, e se vocês deixarem 5 mil, a gente que vai espionar eles da próxima vez! E é nóis mesmo! É, vamo Benjamin, tchau! Fantasminhas, eu estou aqui pra fazer uma coisa muito difícil, que eu não queria fazer, eu vou ter que espionar meus filhos! É, vocês pediram e a gente vai espionar, tá? Mas eu tô esperando a Bela e ela não chega, eu acho que vocês podem fazer assim, ó, deixa muito like pra eu espionar e pra eles não tá fazendo nada de errado, por favor, porque eu não quero que eles estejam conversando com os Edroguinhas fazendo as coisas erradas, tá bom? É, tá, agora eu tenho que esperar a Bela, vamo, eu fiquei sabendo que eles vão vir dali, que eles estavam na escola, eles vão vir dali, mas eu não sei que hora que eles vão vir e que hora... Olha lá, a Laurinha tá lá, o Benjamin! Meu Deus do céu, o que que ele... Ai, meu Deus! Não, saiam daí, por favor! No CC, não! No CC, não! Ah, meu Deus! Eles entraram no CC, eu não acredito! Agora eu tenho que esperar a Bela! Bela, cadê você, Bela, que não aparece? O que eu vou fazer? Será que eu vou lá e tento convencer eles de sair de lá? Porque CC, eu fiquei sabendo que CC é muito terrível, meu Deus, Eu não acredito que os meus filhos estão fazendo isso! Por favor, deixem like pra eles estarem fazendo uma coisa boa aí, sei lá, eles foram evangelizados, eles foram falar assim, ó, não bebam mais, não façam coisas erradas, porque a gente tem que ser jovens de Deus! Tá, eu tô falando muito da Universal! É, Bela, Bela, cadê a Bela, cadê a Bela? Ah, Bela, vem logo, vem logo! Eu preciso da sua ajuda pra saber o que eu vou fazer! Ai, Bela, 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 pelo amor de Deus, vem logo! Ai, meu Deus do céu, você tá aí! Pela graça de Deus, você chegou! Eu, ué, por quê? Porque eu acertei o desafio dos fantasminhas e eu tô espionando os gêmeos! Ai, meu Deus, você tá fazendo isso? Sim, e eles entraram ali no CC! Ai, meu Deus, o que que é CC? O que que é CC? Eu não sei, eu já sei! Eu não sei, mas deve ser uma coisa do mal! Deve ser assim, cachaça, cachaça! Não, deve ser coisa de suvaqueira! Não, não é coisa de suvaqueira, Bela, eu acho que deve ser caixão, caixão, ou cachaça, caixão! Não, Bela, isso tá errado, a gente tem que ir lá falar com nossos filhos, Bela, eu vou lá, eu vou lá! Não, 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 você vem, volta aqui! Eu vi o Benjamin, será que ele viu? Vem aqui, vem aqui! Quase que o Benjamin me vê, Bela! Olha só, você tá fazendo errado, a gente não pode interromper! O Benjamin tá vivendo! Ai, meu Deus do céu, ele não me viu, ele não me viu! Não, não, não viu, ele tá volando pro outro lado! Olha só, não é assim que funciona, a gente tem que saber o que eles fazem durante o dia inteiro! Porque se a gente falar agora no que pegou no flagra eles, a gente vai deixar de ver as coisas que eles fazem escondido da gente! Tá, tá, eles sumiram pra lá! Tá bom, tá bom, a gente só tem que espionar, a gente não vai interferir em nada, tá bom? Tá bom! Só se for caso de vida ou morte! Oh, morte, que horror, não fala essas coisas! É sério, daí a gente tem que interromper, a gente vai seguir eles! Tá bom! A gente vai ter que esperar aqui! É, vai ter que esperar ele sair desse tal do CC, eu quero saber o que é esse CC! Será que tem na internet? Eu vou procurar! Procurei, procurei, eu vou ver se tem uma janela de vidro! O Benjamin tá lá embaixo, o Benjamin tá lá embaixo! Ai, meu Deus, cuidado, você vai se molhar! Tá bom, tá bom, por que que eu vou não molhar? Eu não souber, você tem que ficar caindo na água! Olha, não tem nada de CC na internet! Ai, meu Deus do céu! Eu acho que esse negócio é coisa nova! Tá, tá bom, tá bom! Bem que você poderia comprar um sorvete ou você poderia entrar lá dentro! Não, não vou entrar não! Sai fora, jacaré! Olha só, eu acho que eu vou trocar de roupa, porque eu não tô me sentindo bem de ficar de biquíni aqui, não! Tá, mas eu tô de biquíni, eu tô, na verdade, de sunga, né? É, só que eu não vou ficar de biquíni, não, porque tá calor e eu tô torrando, eu vou vestir uma roupa mais fresca! Tá bom, eu vou te esperar aqui, eu vou esperar os gêmeos saírem daqui também, eu acho que eu vou pegando... Ai, meu Deus do céu, eu rolei na água! Passou muito tempo! Ai, meu Deus, tá quase a noite, cadê a Bela? Cadê a Bela? Será que ela apareceu aqui? Ai, cadê os gêmeos? Ah, Laurinho, o Benjamin tá ali, o Benjamin, o Benjamin só tá ali! Ah, Laurinho... Eu tenho que ficar muito quieto, meu Deus do céu, onde que eles vão? Ai, meu Deus, tá, 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 opa, 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 quase que a Laurinho me viu, quase que... Ai, cadê a Bela? A Bela sempre no horário que aparecem os gêmeos, sei lá, ó, some, evapora! Ai, meu Deus, vamos ver pra onde eles foram, vamos ver pra onde eles foram! Ai, meu Deus do céu! Tomara que eles não estejam fazendo coisa errada, tomara que... Ah, Zé, droga... Ah, não, 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 meus filhos não podem estar fazendo isso comigo! Ai, é como uma facada no meu coração! Isso tá muito errado, isso tá muito errado! Não, olha a cara daquele marginal! Eu vou lá, isso é caso de vida ou morte, eu acho que eu vou ter que ir lá e... Tá, 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 eu acho que eu vou esperar, tranquilo, eu vou ver se eles pegam alguma coisa com ele! Deixa eu ver... Ai, meu Deus do céu! Ai, tomara que eles não peguem nada, tomara que eles... Ela tá dando... Não, Laurinho, por favor! Laurinho, beijo, menino, faça isso com o papai! Vocês estão dando dinheiro pra vocês, a droga! Ai, tomara que eles dê... Sei lá, ele vai dar doces! Não, 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 doces não é bom! Ai, ele vai dar o que pra eles? Ai, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver! Ele deu um papel! Um papel! Até onde eu sei esse papel? É pra enrolar alguma coisa! Não, 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 não! É pra enrolar, é pra enrolar cocô de cachorro! Só pode ser! Ela vai enrolar... Meu Deus do céu, aonde que eles estão indo? Não ultrapasse! Não, o que que é isso? Meu Deus do céu! O que que eles... Eles passaram! Caramba! Eles... Ai, meu Deus do céu! Eu não acredito que eles estão dirigindo sem permissão! Eles não têm idade ainda! Meu Deus do céu! A gente vai ter que dar um jeito de seguir eles! Ai, meu Deus! Cadê a Bela nos momentos que eu mais preciso? Ai, 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 ai! Eles fugiram, meu Deus do céu! Eu vou ter que ultrapassar isso daqui! E vou ter que pular! E vou ter que seguir! Ah, tem um carro aqui! Eu vou poder seguir eles! Ai, deixa eu ver se eu consigo passar aqui! Ai, bem que a Bela podia estar aqui! Porque eu preciso da ajuda dela! Ai, ai, ai! Quase consegui pular! Ai, ai, eu vou conseguir! Ah, passei, passei! Bela? Steve? Cadê você? Tô aqui em cima! Ai, meu Deus! O que que você tá fazendo aí, maluca? O que que você tá fazendo aí, maluca? Bela, desce aqui agora! Desce aqui que eu tenho que explicar uma coisa! Você demorou muito! Eu acabei de dormir! Eu que tenho que explicar uma coisa! Bela, desce, Bela! Pera! Desce aqui agora! Eu preciso contar pra você porque você é uma mãe desnaturada e não tava comigo nos momentos difíceis! Mas eu acabei caindo no sono, Steve! Você dormiu também? Você dormiu? Eu dormi até os gêmeos... Você tá falando de mim! Eu dormi até os gêmeos saírem dali, ó! E pra onde que eles foram? Você vai... É o pior lugar da sua vida! Ai, meu Deus! Pera, meu coração! Onde eles foram? Aguenta, coração! Aguenta, coração! Fantasminhas, eu e vocês passamos por isso! A gente viu os nossos filhos comprando coisas daquele cara ali no canto, ó! Crende, usa aquele ali, eu usei a droga! Bela! Bela! Oi! A Lauren pegou dinheiro e Benjamin também pegou dinheiro, deu pra ele e ele deu um papel! E você deixou? O que que eu ia fazer? Não era caso de vida ou morte! Eu até pensei em lá, mas eu pensei que aquele cara podia dar armado! Vão usar entorpecentes e vão morrer! Vão morrer por quê? Porque vão usar e vão ficar assim! Eles vão morrer de tanto apanhar que você vai bater neles, né? Não, eles vão ficar assim, ouvindo, vendo unicórnios e essas coisas que não existem! Eu não acredito que os gêmeos fizeram isso com a gente, ó! E por último, eles pegaram e vai fazer uma coisa que você, ó! Abomina pra eles! Eles pegaram, ultrapassaram esse lugar que não pode! Igual eu tô fazendo, porque é caso de vida ou morte agora! E eles pegaram um carro e saíram dirigindo! Quem que ensinou os gêmeos a dirigir? Foi você! Bela! Foi você! Aquela vez que a gente foi na casa no lago, que foi só você e eles! Aham! O que que aconteceu? Você! Como que eles... Eu? É! Eu tava em casa trabalhando! Você! Como que eles aprenderam a dar ignição no carro? Não sei! Vamos lá ver o que que tá acontecendo logo! Bela do céu! Aonde que eles foram? Não, não fui eu! Deve ter sido a internet! Eu sabia! Você... Pera aí! Esse carro só me deixa virado pra trás? Ah, consegui, consegui, consegui! Ó, eles foram lá pra frente e eu acho que viraram! Esse lugar é proibido! Ai, meu Deus do céu! Pra onde será que esse lugar leva a gente? Eu não sei, eu não sei! Cuidado! Cuidado a curva! Cuidado a curva! Eu vi que eles entraram nesse túnel! Calma! Ai, meu Deus do céu! Cuidado, 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 cuidado! Tá, mas eu não tô vendo nada, gente! Eu também não tô vendo nada! É um túnel gigantesco aqui! Ai, meu Deus! O que será que eles foram fazer? Eles devem ter procurado um beco pra usar aquele negócio! Bela, isso daqui foi uma entrada pra uma festa proibida! Pra uma cidade proibida! Ai, meu Deus! Tipo aqueles negócios land lá! Tipo a cadeia? Não, aquele negócio sland lá, sabe? Cadê a sland? Cadê a sland? É coisa do mal! Bela, 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 Bela! Que, 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 que? Cadê o carro? O carro deles sumiu! Onde que eles foram parar? Será que eles não foram mais pra frente? Eu não sei se eles foram mais pra frente ou foram por aqui! Isso tá muito estranho! Ai, tá muito estranho mesmo, Steve! E se eles foram viver, é igual nativos na praia, achando que é de humanas! Esse lugar da cidade eu nunca conheci! Que estranho! Será que eles estão por aqui? Não sei! Olha o Benjamin lá, ó! Eu vi o Benjamin lá! Cadê o Benjamin? Ele tava lá em Simão! Lá em Simão da onde? Em cima da ponte! A gente tem que ir atrás dele! Tá! E tem que perguntar onde que tá a Lauren! Tá, tá bom, tá bom! Ou você pode ir por um lado e eu vou pelo outro pra procurar! Tá, vai por um lado que eu vou pelo outro! Tá, eu vou procurar a Lauren! Ai, meu Deus do céu, tá! Eu vou procurar os gêmeos por ali! O que que eles vão tá fazendo ali? Ai, meu Deus, eu vi eles lá! Será que eu devo seguir? Eu vi o Benjamin lá! Eu não sei se a Bela vai conseguir achar a Lauren! A Lauren lá, a Lauren lá! Ai, meu Deus do céu! Bela, 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 Bela! Eu achei! A Lauren... Ai, meu Deus, a Bela já meteu o pé! A Bela, eu acho que ela tá fazendo... Ela tá cagando pra isso! Ai, meu Deus! O que que eles vão fazer? O que que eles... Ai, meu Deus! Eles viram que fizeram coisa errada! Viram que eu tava observando! E vão querer se jogar no rio! Lauren, Benjamin, não façam isso! Lauren, Benjamin, não façam isso! Crêntios! Papai! A gente não vai fazer nada! Como que vocês não vão fazer nada? O que que tá acontecendo aqui, Lauren? Eu vi que você pegou... Tá, começando do começo! Ai, pai, o quê? Vocês entraram no CC! Ah, pai, eu posso explicar o CC... O que que é CC, Lauren? É Crianças Comportadas! Crianças Comportadas? É, pai! É, pai, é Crianças Comportadas! É, e a gente entrou, se matriculou... Pra aprender a ser mais comportados, ué! Tá, esse CC faz lógica! Mas, e o Zedrog... Que vocês deram dinheiro e ele deu papel pra vocês! Esse papel, papai? É, é... É esse papel, pai! Foi isso que ele deu pra gente! O que que tem de mais? O que que tem de mais? Que esse papel é pra vocês enrolarem... Ai, pai, que horror! Não, não é nada disso que você tá pensando, não! Esse daqui é o passe livre que a gente pegou do mês! Ah, tá! Outra, que vocês não vão fugir de jeito nenhum! Por que que vocês estavam dirigindo? E segundo, por que que vocês ultrapassaram um lugar proibido? Pai, é isso que eu tô tentando falar! Esse daqui é o passe mensal! Que a gente pagou pra conseguir o carrinho de transporte que é dos... Mas por que que vocês estão dirigindo? Por que que vocês dirigiram? Vocês não podiam dirigir, vocês não têm carteira! Pai! Aqui pode! É tipo um kart, aqui pode! É pra criança, sabe? Crianças Comportadas! Não vê que é só um triozinho? Não tem civilização aqui! Agora? O quê? E o que que vocês estavam querendo aqui na ponte? Querer se jogar lá embaixo? Ué, essa daí é assim mesmo, se jogar, ué! É, pai, é o batismo! É! Batismo? Como assim? Batismo de novato, pai! Ai, meu Deus do céu! A gente entrou pro curso, a gente tem que se batizar! Olha! Olha! Quer se batizar também? Tá precisando ser um pai com portada! Fantasminhos, obrigado pelo like, porque eles tão fazendo uma coisa boa! O que você tá falando, pai? Nada, nada! Não interessa pra vocês! Agora a gente vai ter que explicar tudo! O pai conversou com o Zé Droguinha! Ele é meio maluco! Pai, você... Agora a gente vai ter que explicar tudo isso pra tua mãe! Que ela tá, ó, curiosa! Tá, mas antes o batismo! Vem, beija, vem! Não, volta, volta, criança! Não! Ah, minhas crianças! Graças a Deus! Graças a vocês! Eles não tão fazendo coisa errada! Agora eu tenho que ir atrás da Bela pra explicar tudo isso! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!